Fala galerinha, começando a mostrar o dia a dia aqui da gente No sítio, o mel tá aqui, com o cima dela ali Água, ração, minha mel, pérola tá aqui também, ó A bike, o osso lá de pérola, a bike parada, vamos voltar A pedalar em breve, pneu reserva Mas o que eu quero pérola aí, ó, a moça, tá famosa, rapaz Hein, nega? Minha nega E mel tá aqui, também Mas o que eu quero mostrar pra vocês hoje, na verdade É a gente, aqui é a areazinha delas, a casinha delas ali, que elas não usam Não usam nada, que é a área do sítio, ó Elas gostam de ficar aqui dentro, ó A gente abriu a areazinha aqui de serviço e elas ficam Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês Deixa eu tirar isso daqui É uma criação nossa que a gente tá aventurando Que são as padornas E aí a gente adquiriu essa casinha aqui Que é feita de pallet Legal que é produto reaproveitado, né? Bem legal Eu coloquei umas padornasinhas e elas estão aí, ó Hoje, hoje já são vinte fêmeas e cinco machos, né? Até coloquei um, dizem que a cada Na verdade são três machos adultos e dois ainda são juvenis Então eles ainda não tão fazendo a cobertura Então ativamente fazendo cobertura são três Pra vinte fêmeas A comida improvisada aqui, ó Nesses caninhos que eu fiz Cortei Vou tentar dar uma melhorada ainda nisso Até porque Eu trabalho viajando e a gente vai precisar dar uma melhorada Mas é isso aí, gente As quadorninhas estão aí Começando a pôr já Já tem algumas pônus O outro eu tenho aqui também, ó Sempre do lado de fora, gente Pra tentar minimizar a perca de ração Que codorna, ela cisca, né? Muito E ela gosta de ciscar toda a ração Jogar toda fora Então a gente coloca a parte de comida fora do recinto Quando elas estão No intuito de minimizar a perca por desperdício mesmo Olha Que que é isso? Elas estão zoando Querem brigar Entre elas Mas no geral elas são bem tranquilas Bem pacatas Bem sossegadas É isso aí E aí Pode ver aí que o fundo da Do recinto delas Tem uma tela Mais fina Mas o palito é espaçado Então assim Elas vão fazendo um cocô E Automaticamente O cocô vai secando E vai caindo Nessa parte vazada E aí uma vez por semana Eu tiro Tiro o recinto Faço a coleta Das fezes dela Que no caso já vira esterco Pra gente usar aqui Nas plantas E na Na vegetação do sítio Então acaba sendo bem legal Em relação A minhas meninas Pérola E mel Quando as codornas chegaram Elas de fato Pensaram que era Lanche Então Ficaram bem agitadas Eu tive que fazer um trabalho De adaptação com elas Esses ossos aí Foi até Um presentezinho Pra elas Tirarem Tanto o foco Das codornas Mas o intuito maior É fazer com que Elas se adaptassem E vem tendo um bom resultado Já estão bem adaptadas Já Com as codornas De vez que quando Venham aqui Por curiosidade Dá uma olhada Nas codornas Mas No geral Tá tranquilo Então a minha ideia Como são 20 codornas Que a gente tá criando Aqui a ração delas Eu tô Acondicionando Nessa garrafa patch Desconsidero a propaganda Da marca Mas é Uma forma fácil De armazenar De forma que Fique seco Fique bem legal E a gente Decotundar Um presentezinho